Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de episódios diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria, com muito carinho, que sempre estamos aqui conversando com vocês, reflexionando sobre o nosso livro atual, que estamos aqui estudando, bilhetes fraternais, volume 3. Estamos na lição 56, rumando para o alto. Cada dia pode ser na terra abençoado serviço de preparação para o céu, Emmanuel. Diversos podem ser os rumos enquanto permaneces reencarnado. Esses rumos são opcionais. Uns apontam para os lados, outros para baixo, outros ainda para o alto. A escolha individual, subordinada ao livre-arbítrio de cada um. Os rumos que nos levam para os lados dizem respeito ao estacionamento evolutivo. A fuga dos desafios permanece nas mesmas condições em que se estava antes da reencarnação. Muitos preferem tais rumos que favorecem a inércia e o menor esforço. Aos rumos para baixo são caminhos perigosos que denigrem a alma, conduzindo aos planos duros dos compromissos morais negativos. Alguns companheiros de jornada terrestre preferem andar por essas estradas que, de certa forma, também se vinculam ao menor esforço, uma vez que, para se deixar cair, basta entregar-se aos apelos inferiores, que a maioria de nós ainda ouve no próprio íntimo. Quem por esses rumos caminha, pode estar certo das dores que advirão como consequências naturais da escolha feita. Existem, entretanto, os rumos para o alto. Esses exigem esforço diário de superação dos próprios limites. Por isso mesmo, poucos se atrevem a adotá-los como roteiro de suas vidas. São os únicos, entretanto, quem sejam a alegria de viver. Reflete, assim, diante do conhecimento que já possuis acerca da continuidade da vida, após a desencarnação, sobre a escolha que deves fazer, rumando para o alto desde agora, para que possas desfrutar imediatamente a paz que a perseverança no bem proporciona e a alegria de se sentir aprovado pela própria consciência. Rodrigo. Então, meus amigos, bem interessante essa lição que ela nos diz, que realmente nós temos três opções na nossa reencarnação. Nós temos a opção de estacionar. Ele nos diz assim, que na nossa vida a gente tem diversos rumos que nós podemos seguir. Alguns rumos que vão para cima, outros que vão para baixo, outros que vão para os lados. O que significa isso? Nós podemos estacionar na nossa jornada evolutiva. Muitos de nós, a André Luiz nos fala, né? Que a maioria de nós, inclusive, é esse o caminho que nós optamos. Nós vemos aí muitas reencarnações estacionadas, né? Nós caminhamos para o lado, igual caranguejo. Então, é uma escolha que ela nos traz, não nos traz assim um sofrimento acerbo, mas ela nos traz a fuga dos nossos deveres. Ela nos deixa parados ali, reencarnando diversas vezes na mesma condição. E, de fato, vamos ter desafios que vão ser maiores para, tipo, nos empurrar para frente, né? Como se Deus ligasse o faraó alto ali e nos empurrando para que a gente vá para frente depois de um determinado período em que estacionamos e ficamos nessas reencarnações estacionárias, né? André Luiz nos diz que de cada oito espíritos que voltam, num dos seus livros, né? De cada oito espíritos, mais ou menos isso, que voltam para... Desencarnam, né? E que voltam para o plano espiritual, apenas um evoluiu de alguma forma, não estacionou. Então, esses caminhos, eles têm por base... O estacionamento é por base... A nossa preguiça, né? Além do menor esforço. A gente está aqui, mas, assim, eu não faço bem nem o mal. E Paulo de Tarça nos dizia, né? Que quem não faz o bem faz o mal. E também, claro, no Evangelho do Espiritismo, que quem não faz o bem faz o mal, porque propicia que o mal seja feito. Outro caminho que temos é um caminho que aí é muito danoso, que é quando nós optamos de livre, espontânea vontade, pelos caminhos errados, pelo crime, pela mentira, pela intriga, pela... realmente, pelo ódio. E aí nós nos comprometemos seriamente e trazemos para a nossa consciência diversos reflexos negativos e compromissos que deverão ser ressarcidos lá na frente. Então, é quando nós procuramos voluntariamente a dor do nosso futuro, a dor moral, a dor espiritual e a dor material, porque, muito possivelmente, nas reencarnações futuras, nós teremos aí expiações pelas quais deveremos passar com muito sofrimento. Quando falamos de expiações, estamos falando de sofrimento pesado, né? Aqueles sofrimentos muito complicados para a nossa alma. E os raríssimos que caminham para o alto. E é isso que nós temos que buscar. Pelo menos naquilo... Lembra que Rodrigo Espírito nos aconselha? Olha, aqueles vícios que você já superou, persista na superação. Não volte a errar, já que você superou o pior que você já fez, que foi superar o vício. Então, meus amigos, o convite é prestemos atenção, não nos deixamos levar pela preguiça, pela lei do menor esforço, caminhamos para o alto, caminhamos vencendo os nossos vícios, as nossas mazelas espirituais e morais, para que saiamos dessa encarnação vencedores sobre nós mesmos, e não sejamos aquele um que superou um pouquinho, e não aqueles outros sete dos oito que André Luiz nos fala, que chegamos no plano espiritual sem ter evoluído um milímetro. É também bastante frustrante para nós, enquanto espíritos imortais que somos, depois de tanto esforço, concluir que não evoluímos muita coisa. Na verdade, ficamos parados numa reencarnação que não teve muitos frutos para nós. Não vai ser o nosso caso, eu tenho certeza absoluta disso. Nem o meu, nem o de vocês, porque nos esforçaremos para seguir no rumo para cima, no rumo certo, no rumo da nossa evolução espiritual, moral e intelectual. E é isso, meus amigos, até a próxima. Música Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no Youtube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Música